Fala rapaziada, boa tarde Nós de novo aqui no Serviço na luta das torres aqui Pegado no bagaço de novo Voltamos aí de novo Mais uma luta aí nas torres Eu e o amigo Miguel Já fizemos aqui a primeira torre Nós temos quatro torres na frente Para fazer Olha a limpeza que nós fazemos aí Um mato Não estava pouco não, era muito É pessoal Nós fazemos Demora um pouco mas nós faz Arramatão aqui Quase cobrindo o cabo A gente fez aí uma limpeza geral Sempre é nós que faz Todos usando Toda época Que precisa fazer limpeza A gente faz Está aí o painel Está coberto de mato também Show de bola Tudo limpinho Chuva já já vem Como é que está aí É isso aí pessoal Vou virar aqui A câmera Vou mostrar para vocês O que nós fizemos aqui Beleza? Obrigado a todos aí Que acompanham o trabalho da gente Só a gratidão mesmo A todos vocês aí Deus abençoe cada um de vocês Olha pessoal Isso aí é o painel solar Dois metros Painel solar Acho que é dois metros É dois É mais cada Dividido Dividido dois metros Está aí a torre São dez metros de altura E aí foi o serviço Que nós concluímos Acabemos de concluir Estava que era Tampado tudo de mata Eles pedem para a gente Fazer direitinho A gente faz na medida do possível Não fica cem por cento não Mas nada nada Noventa fica E aí Painel aí E é isso aí pessoal É isso aí Hoje nós iniciamos Tem quatro torres Para nós Para nós Fazer esse serviço aqui Fazer todas nelas De jeito aí Então essa foi a primeira de hoje Primeira das quatro Quer dizer Hoje já Três horas Era que hora era? Três e trinta Já era Três Normalmente Três e trinta e um Chegamos aqui A Onze horas E aí está aí Eu e o amigo Miguel Nós concluímos Procurimos aqui o serviço Beleza? Quem gostar aí Deixa o like aí Quem não for inscrito Se inscreva Bota para subir aí Que agora nós vamos É simbora Já está na hora É isso aí Fica aí Fica aí Miguel Para a gente tirar Tirar uma foto É isso aí Rapaziada Serviço concluído aqui Da primeira torre Tem mais três Pela frente Iniciemos hoje Nessa sexta-feira Na meia-dia para tarde Eu e o parceiro Que está Na luta Marriu aqui E é isso aí Finalizando mais um vídeo Aqui para vocês Espero que vocês gostem Do nosso trabalho Deixa aí o like Para fortalecer E escreve Quem não for inscrito E bota para subir aí Do jeito que vocês quiserem O importante é ajudar A nós aqui Beleza? Até o próximo vídeo Fica com Deus Todo mundo aí E agora nós vamos É pegar aquele rumo ali Para casa Valeu Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau